Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão, dar alegria e sair Vai passe-se nos alunos Copacabana está dizendo que sim Botou a presa à minha disposição A bomba H quer explodir do jardim Batar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Alô coração Alô coração Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Quem sabe Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão, dar alegria e sair Vai passe-se nos alunos Copacabana está dizendo que sim Botou a presa à minha disposição A bomba H quer explodir do jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Alô coração Eu vou voltar Aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Aos velhos tempos de mim